Eu vou agora para a minha história, a história do Geraldo, deixa ele se abraçando lá, como eu fico feliz em ver a felicidade das pessoas. Muito bem, a história do Fabrício lá atrás agora, por favor. Paulo Afonso, Bahia, a reportagem do Geraldo está no ar. Vocês vão conhecer o jovem Fabrício, vocês vão ficar apaixonados, o rapaz de 20 anos que não cresceu. Ele tem 20 anos e está preso no corpo de uma criança. Deus realmente escreve certo sobre linhas tortas. Obrigado Deus por colocar o Fabrício na minha vida. Paulo Afonso, olha vocês na tela da Record. Eu vim aqui para contar a história de um homem, de um garoto. Seu nome, Fabrício dos Santos. E esse personagem, ele tem apenas um sonho. O sonho de crescer. Eu sou um adulto, e um corpo de criança. A história do jovem de 20 anos, que tem um corpo de 6 anos de idade, de um menino de 6 anos de idade. Ele parou de crescer com 4, 5 anos de idade. Todas as vezes que eu fui fazer visita na casa dele, ele está trabalhando. Eu pergunto de que é que ele trabalha. Ele disse, Nilda, eu sei fazer um pouco de cada coisa. Eu sei pintar, eu quero ser arquiteto. Se você pedir para ele desenhar, ele sabe desenhar. Nilda, eu só sei desenhar prédio. Por isso que eu acho que eu quero ser arquiteto. Ele tem o sonho de conhecer um arranha-céu. Eu creio que no próximo ano, ele vai fazer o ensino médio, vai fazer uma faculdade. E Fabrício vai conseguir, sim, vencer na vida, porque ele merece. Vocês vão ficar à frente de um ser humano surpreendente. Vocês vão ficar à frente de um garoto que vocês vão ficar, eu garanto, apaixonados. Você está chorando? Uhum. Por que você está chorando? Emocionado. O meu sonho é crescer para me ajudar a pai. Peço agora a qualquer médico especialista. Se você se interessou pelo caso desse garoto, entre em contato conosco. Onde estiver a sua clínica, no Brasil, no mundo, nós iremos levar o Fabrício. Meu garoto. Eu vou te ajudar. Eu não vou sozinho para São Paulo. Você vai comigo. Diante desse belo espetáculo da natureza que vocês estão vendo, começa uma história impressionante. Uma história tão impressionante, quanto esse cânion que vocês estão vendo. Eu estou na conhecida ponte metálica, conhecida no Brasil todo. Na verdade, aqui é uma tríplice fronteira. Do lado de lá, o estado de Alagoas. Aqui, o estado da Bahia. Aqui embaixo, o velho Chico, o velho Rio São Francisco. Um dos cartões postais mais lindos desse estado. As águas verdes, os cânions, a história da sobrevivência, de um rio que recebe várias águas, guardou durante 20 anos um mistério. Mas um mistério que chegou ao fim, porque todos nós temos o nosso sonho. Todos nós. Alguns têm sonho de ter uma propriedade, outros sonhos de ter um carro, outros têm o sonho de se tornar alguém. E esse personagem, que eu vim contar a história aqui, ele tem apenas um sonho. O sonho de crescer. Fabrício, um menino guerreiro que vai cativar o Brasil, tanto quanto Maria das Piadas. Esse é o Geraldo, né? É o Geraldo. Prazer em conhecê-la. Prazer. Você fala, mas ela não tem nem tamanho. Mas ela tem garra, ela tem força. É mulher do campo. E nós, né? O povo brasileiro é um povo abençoado, né? Fabrício, que mora do outro lado, lá em Paulo Afonso, ele tem um sonho. Ele queria se alistar no Exército Brasileiro. Quando esse homem de 20 anos chegou no alistamento militar, todos começaram a olhar. Todos. E logo começaram a falar, olha, o que esse pai está fazendo com essa criança aqui? Um menino de 6 anos de idade. Aquele alistamento militar, será que ele veio pegar alguma informação? A mãe teve um parto normal. Ele nasceu com o peso de uma criança normal. Começou a andar e a falar com 2 anos e 4 meses. Ele parou de crescer com 4, 5 anos de idade. Hoje, ele tem 1,5m, 1,10m. E tem 20 anos de idade. Não pensem vocês que é uma história de um menino, coitado, triste, muito pelo contrário. É um garoto guerreiro, é um garoto muito feliz, trabalhador, que ajuda o pai. E que vocês vão ficar encantados por ele. E foi nesse paraíso, nesse local, que essa história chegou pra gente. Porque a secretária da junta militar, que atendeu a esse jovem, ela falou, opa, pera um pouquinho só, quantos anos você tem? Eu tenho 20. Mas parece que você tem 6 anos. Não, não, mas eu tenho 20. Logo deu os documentos. Quando ela deu os documentos, comprovou. Cadê seu pai? Chame ele pra mim. Ela não estava na frente de uma criança. Ela estava na frente de um homem formado. 20 anos. Mas que fisicamente acabou não crescendo. Não pense que isso é um drama. Muito pelo contrário. Vem aqui comigo, Francisco Paz. Não pense que isso é um drama. Muito pelo contrário. Porque Fabrício, é que eu ia falar menino, porque a gente se confunde. Fabrício é um homem muito alegre. Ele trabalha com o pai dele. E ele chama atenção por uma coisa incrível. Ele é extremamente inteligente. Eu me sinto adulto, pelo que eu faço e menos pelo tamanho. Pensem num homem inteligente. Eu digo homem, porque alguém com 20 anos de idade, a gente não pode chamar de garoto. Ele tem 20 anos de idade. E vocês vão conhecer esse homem, que durante 20 anos guarda um segredo que a família também não sabe. Por que Fabrício não cresceu? Já foi, a família já foi informada, que não é um nanismo. Ele não é um anão. Mas a família própria quer saber a resposta. Por que Fabrício não cresceu? Depois que ele foi na junta militar, a mulher, Nilda, que o atendeu, logo bateu uma foto e colocou no Facebook. Publicou no Facebook. Fabrício chama atenção pela sua força e vontade, pelo sorriso. É um homem alegre, trabalhador e extremamente inteligente, dotado em conversas sobre todos os assuntos. É nesse paraíso que eu encontrei uma história tão fascinante, eu repito, quanto Maria das Piabas. Se vocês ficarem apaixonados, que Deus a tenha por Maria das Piabas. Se preparem, porque Fabrício, com o mesmo carisma, com a mesma simpatia das piabas, é bem diferente. Mas eu não vim só contar a história. Eu vim tentar ajudar a realizar sonhos de um homem menino. O sonho de voar, o sonho de conhecer prédios altos. E também o sonho de saber o que o corpo dele guarda. Inclusive, ele tem o ensino médio, só parou a oitava série, concluiu até a oitava série. Só parou os estudos, porque ele e o pai, o senhor Beto, eles são extremamente ligados. Existem ele e mais quatro irmãos. Todos moram numa residência muito humilde em Paulo Afonso. Mas Fabrício teve uma parte de sua vida sofrida. Imagine um garoto. Todos os pais vendo seus filhos crescerem na escola. Fabrício, pela idade coronalógica da vida, já tinha os seus 10, 12 anos, estava na sexta série, e as crianças todas altas, todas cumpridas, e ele muito pequeno. Fabrício sofreu demais. Sofreu bullying, foi motivo de piada. Olha, por que você não cresce, o porquê do seu tamanho. Sofreu demais. Só que tem um lado da história que nós não podemos aqui esconder. O lado que Fabrício quase morreu. Pelo seu tamanho, acabou tendo problemas no coração, sofreu um princípio de AVC, consequência disso ele teve uma depressão. Passou por um momento de extrema depressão. Poderia ter morrido. A prova da força desse garoto, desse menino homem, apaixonante, que vocês não vão acreditar a força que ele tem. Com vocês, Brasil, o menino homem, Fabrício. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos, por dentro do peito. Uma graça, né? Mas vocês não viram nada. Saindo daqui, eu vou lá na casa dele. Vocês vão ver que é um... Fica na minha palavra menino, mas não é menino. Porque é um homem. 20 anos pra mim é homem. Já é um homem formado. Embora a voz seja de uma criança, o corpo seja de uma criança. Eu sou um adulto. E um corpo de criança. Tudo isso aconteceu graças a essa mulher com vocês. É a Nilda. A Nilda, que trabalha no alistamento militar, na junta militar, aqui de Paulo Afonso. Como vai, Nilda? Prazer, Geraldo. Tudo bem. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a confiança... Vamos ficar aqui de fundo, aqui, Nilda? Vem cá, vamos andar aqui. Eu quero agradecer a confiança que você teve em mim, no programa, para passar essa história. Obrigado pela confiança. Obrigado pela confiança. Eu que agradeço, Geraldo. Eu estou de veras alegres, certo? Porque quando eu conheci o Fabrício, ele chegou no alistamento militar, me chamou muita atenção, porque eu perguntei pra ele qual seria o maior sonho dele. E ele disse, Nilda, eu quero crescer. Meu sonho? Crescer pra me ajudar a pai. Eu nem acreditei, eu cheguei, peguei o documento dele, verifiquei tudo. Eu cheguei até a perguntar, que escola você estuda aqui em Paulo Afonso? Liguei, liguei pra direção da escola, e a direção disse, Nilda, aí é dos melhores alunos. Fabrício é um aluno excelente. Aí foi quando eu senti segurança e fiz o alistamento dele. Mas aquilo ali me chamou a atenção, tá entendendo? Quando eu tirei as fotos dele e coloquei no meu face. Foi assim, Geraldo? Sei. Coloquei no meu face as fotos dele, e aí eu coloquei uma legenda, disse, eu queria que aparecesse alguém pra me ajudar. Eu tinha fé em Deus, primeiramente, que Geraldo vinha até Paulo Afonso. Eu sou grata a Deus, sou grata a você, o pessoal da produção, o pessoal excelente, de ter vindo até aqui a Fabrício. Eu, com certeza, ele vai conseguir, sim, o tratamento dele, que é o maior sonho. Exatamente isso. O ponto X da minha presença até aqui em Paulo Afonso, mais do que contar a história do Fabrício. que inegável, que inegável, é uma história curiosa, imaginem um homem preso a um corpo de uma criança. Vocês vão ver o Fabrício, vocês vão ver o Fabrício, é uma mistura, são dois lados completamente opostos. Você não sabe se você fala com uma criança, se você trata ele como uma criança, mas a gente não pode tratar ele como uma criança, porque ele não é uma criança. Embora a voz seja o corpo aparente de uma criança, braços, tudo. Mas nós não podemos esquecer, Nilda, que nós estamos na frente de um homem de 20 anos de idade e muito inteligente. Verdade. Se você começar, você vai descobrir, Geraldo, quando você começar a conversar com o Fabrício, quanto sonho, quanta inteligência, quanta força de vontade, você fica assim com a presença do Fabrício, você fica mais agradecido, mais com força de vontade de ajudar e é isso. E o que ele quer um tratamento é a família, na verdade. A família, durante esses 20 anos, nunca teve uma explicação médica, científica, do que realmente o Fabrício tem, o porquê do não crescimento dele. Não, a família não tem, um diagnóstico precisa, a família não tem, mas eles têm esperança, tá entendendo? Eles têm esperança. Todas as vezes que eu fui fazer visita na casa dele, ele está trabalhando. Eu pergunto de que é que ele trabalha, ele diz, Nilda, eu sei fazer um pouco de cada coisa. Eu sei pintar, eu quero ser arquiteto, se você pedir para ele desenhar, ele sabe desenhar. Nilda, eu só sei desenhar prédio, por isso que eu acho que eu quero ser arquiteto. E, aliás, ele tem o sonho de conhecer um arranha-céu. Eu creio que no próximo ano ele vai fazer o ensino médio, vai fazer uma faculdade e o Fabrício vai conseguir, sim, vencer na vida, porque ele merece. Vocês vão ficar à frente de um ser humano surpreendente. Vocês vão ficar à frente de um garoto que vocês vão ficar, eu garanto, apaixonados. Apaixonados pela simplicidade, mas, acima de tudo, pela inteligência. Encontramos no estado da Bahia o menino homem, o homem de 20 anos, que tem o corpo de uma criança de... Sete, oito anos. No primeiro contato com o Fabrício, eu peguei logo na mão dele. Para mim era uma criança e até quando eu encontro com ele, eu quero abraçar, eu quero tratar com criança. Depois é que eu penso, realmente, o Fabrício tem 20 anos e eu tenho que mudar a atitude. Mas ele é uma pessoa tão amorosa que você não consegue separar essa fase de adulto e criança por conta do tamanho dele. Eu quero agradecer esse radialista e também comunicador. Por favor, Osildo Alves, que é a grande voz aqui nesse triângulo de estados. Como vai, Osildo? Tudo bem. Tá bom? Tudo bem, graças. Quero agradecer por confiar também essa história a nós. Você também, que é um contador de histórias aqui do estado, é uma história que impressiona, né, Osildo? Sem dúvida, Geraldo. Na realidade, eu acho que o povo de Paulo Afonso, da nossa região, se apaixonou pelo Fabrício. Além dele ser super inteligente, ele é um cara que tem caráter, é um homem que tem caráter, o Geraldo. A irmã dele também é muito inteligente, apesar de serem pobres, os pais dele conseguiram educar todos os filhos. Estudam, é verdade, em escola pública, mas são muito inteligentes. Inclusive, o Fabrício gosta muito de ler. Ele lê muito. Coisa rara hoje no nosso país, mas ele lê muito. E aí, a irmã dele contando, Osildo, quem nos ensina aqui sobre o caráter, sobre a vida, é o Fabrício. Inclusive, ele tem um irmão casado, que ele orienta o irmão a não fazer besteiras, a respeitar, inclusive, a esposa dele. E aí, justamente por isso que logo quando a gente produziu a matéria e colocou lá no nosso portal, o Geraldo, rapidamente eu fiquei impressionado com as visualizações. No vídeo que gravamos, ele se dirige a você. Geraldo, venha até aqui. Exatamente. Eu quero você aqui. Me ajude, Geraldo, porque eu tenho um sonho, e esse sonho é crescer. Geraldo, eu quero que você me ajude muito. Abraço. Valeu. É um menino que vai ensinar você a viver. É um garoto, é um homem. Na verdade, eu me perco. Não sei se eu falo menino, eu não sei se eu falo... E vocês de casa vão ficar mais confundidos ainda, tanto quanto eu. Porque na hora vocês vão falar... Na hora vocês vão ver, vocês vão falar impossível. É uma criança. Repita. Ele tem outro sonho, Geraldo. Ele tem outro sonho. E qual que é? Ele quer namorar. É bom o quê? É namorar. Ele quer namorar, ele me contou isso, inclusive, quando nós fomos com a nossa jornalista, a Ivone Lima, eu senti que ele ficou paquerando. Sei. Paquerando, hein? Aí eu disse, olha, pode ser que a nossa jornalista espere você crescer. Se acredita que vai crescer, vou crescer. E eu gostei dela. Então ele tem esse sonho, que ele não teve, a puberdade dele não foi desenvolvida. Então, além de ser arquiteto, de se vir ao exército, de exercer a sua cidadania, ele também quer desenvolver o lado fisiológico dele. O que é normal, porque nós estamos falando de uma pessoa que existe há 20 anos. Há 20 anos, é que o corpo não cresceu e não desenvolveu. Aliás, depois que ele aparecer na televisão, pode ter certeza que o que vai ter, que o que vai ter de mulher e de pretendentes, a partir de agora, região de Paulo Afonso, nesse sol castigante de um povo guerreiro e batalhador, a história do menino adulto, que vocês vão conhecer a partir de agora. Para a casa dele, comigo. Muito bem. Não tem, e eu nem quero, fugir das pessoas mais importantes para mim na minha vida. É todo esse novo, juntamente com vocês, que me fazem ter a grande audiência aos domingos. Muito bem. Eu já estou aqui no bairro, aonde mora o Fabrício. O Fabrício, como vocês estão vendo, é uma pessoa muito popular. Vocês logo vão entender. Todo estudo, claro, pela presença do Domingo Show, mas principalmente porque todo esse povo aqui do bairro Boa Esperança, todos eles conhecem uma figura extremamente amável e amada. Eu vim até aqui, Paulo Afonso, para contar a história desse homem, menino, que eu espero de verdade ajudar. É o povo. Depois que inventaram a selfie, depois que inventaram, tudo bem? Tudo bem? O Fabrício mora, o Fabrício mora aqui, nessa casa aqui. Eu viajei, eu viajei de São Paulo, eu viajei de São Paulo, para chegar até essa humilde residência, para contar, mas acima de tudo, para ajudar esse menino. Para que alguém consiga entender e explicar para a família o que acontece com o Fabrício. Vamos lá? Com licença, tudo bem? Você é a irmã? Em cinco. Ah, vocês são em quantos? São em cinco. Em cinco? E o Fabrício? Está muito nervoso ou não? Está esperando desde cedo. Acordou que horas ele? Ele acordou sete horas. Acordou sete horas? Meu pai, ok. Dá licença. Ei! Vem cá, com vocês. Vem cá, Fabrício. E aí, cara? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo que está, toca aqui assim, ó. Teu nome? Fabrício. Quantos anos? Vivo. Pergunta o meu nome. Geraldo. Quantos anos eu tenho? Não sei. 44. É, 44. Rapaz, estou contente de estar aqui na tua casa. E eu também. Obrigado de me receber aqui, viu? Está certo. Só que quando eu cheguei no bairro aqui, todo mundo, vou na casa de Fabrício, vou na casa de Fabrício, tem umas 450 pessoas aqui fora. E aí, está bom? Estou bem, agora estou melhor, né? Só que daí eu é que... É. Eu quero dizer que a primeira coisa que eu quero te falar, primeira coisa, Fabrício, que eu vim aqui para te ajudar. Geraldo, eu quero que você me arruine. Vamos entrar. Vamos. Dá licença. Dá licença. Como vai a senhora? A senhora quem é? Quem é? Maria do Socorro. O que a senhora é dele? Minha mãe. Oh, quem é? Chora, não. Chora, não, meu irmão. Estou feliz de estar aqui. Estou feliz de estar aqui na... Estar aqui na sua casa, na companhia do seu filho, porque o seu filho é uma... O seu filho é uma pessoa abençoada. Cadê o pai? Cadê o pai? Cadê a irmã? Oh, pai! Esse pai é trabalhador. Esse é o trabalhador da família. É o responsável. É, realmente. E esse filho guerreiro? Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, Fabrício. Aqui. E esse filho guerreiro, hein? Filho, aqui toda a nossa esperança que ele chega para a mãe para a lutar junto com ele. Se eu perguntar, qual que é o sonho do senhor? O maior sonho? O maior sonho é ver esse camarada trabalhando junto comigo, correr atrás da saúde dele, que é o que mais tem batalhado. Eu espero que juntamente com você o senhor possa chegar a nossa realização. É, e eu quero dizer para o senhor que eu vim aqui para isso. Não só contar a história, não só contar a história, mas eu quero encontrar alguém que possa ajudar o teu filho. Algum médico, algum especialista no Brasil, no mundo, que possa ajudar o Fabrício. Eu quero estar junto nessa luta. É o que mais eu quero, mas é o meu sonho. Você está quase chorando, por quê? Eu não, é... Estou suado. Você está o quê? Suado. Está suado? É, aqui. Eita, eu posso sentar aqui ou não? Pode. Então, vamos fazer uma coisa, quer ver? Fabrício, senta aqui você. Tu senta aqui, ó. Aqui. Eu vou ficar aqui. Isso. Vamos lá. Ai. Boa. No registro de nascimento. Está marcado que idade lá. Nasceu quando? É. Fabrício, do Sam, nasceu quando? 24 de maio de 1995. 1995. Para 2015, 20. 20 anos. Eu vou falar de igual para igual para você, porque eu estou na frente de um homem, concorda? É, concordo, porque eu sou um e eu sou um mesmo. Então, não adianta tratar você como criança, porque você não é uma criança. É, eu não sou. A gente vê você todo pequenininho. Deixa eu ver sua mão. Coloca a mão aqui comigo. Aqui. Coloca aqui, assim, ó. Rapaz. Dá para dobrar e ficar assim. Dá para dobrar. Dá para dobrar. É. Dá para dobrar. Olha o meu sapato em você. Deixa eu ver. Então, é. O meu? É 50. Rapaz. Olha isso aqui. Fabrício, o mais legal é que você é um cara alegre. Você é um homem alegre. Aham. Porque não adianta a gente reclamar na vida e ficar triste, porque a tristeza não leva a gente... Não. Leva não. Para lugar nenhum. Não. Não. É verdade? Não. Qual o teu maior sonho? Crescer. Você quer crescer quanto? Você quer crescer quanto? O tamanho de banho. Quase 1,60 m para não ter. Banho tem 1,60 m. E você tem quanto? 1,10 m. 1,10 m. É o resto de 50 centímetros. Quer dizer, não é muito, né, Fabrício? É nada. Agora, você já foi nos médicos aqui? O que os médicos falaram? Eu não sei não, muito bem não. Porque ele não resolve aqui. Não tem médico para ele resolver aqui. Eu não tenho. E se eu levar você para São Paulo, para que lá em São Paulo, ou onde tiver que levar você, um médico, diga o que você tem e vê se é possível fazer você crescer. Você vai comigo? Vou. Já vou de avião? Hã? Já vou de avião? Não, mas pretendo ir de avião. Não tem medo? Não, não. Quero provar. Você tem medo de alguma coisa? O que você tem medo? Eu tenho medo de... Não tenho medo de nada. De nada assim, né? É a não ser de um susto. Porque eu não tenho medo de alguma coisa. Não tenho medo de nada. Não. Agora, posso tirar o seu chapéu aí ou não? Pode. Deixa eu ver você. Deixa eu ver aqui. Rapaz. Rapaz. Agora que você vai aparecer na televisão, o que vai ter de mulher que vai te procurar? Vai ter muita. Vai ter muita mulher que agora se apareceu aqui, ó. Vai estar desse jeito aí. Vai estar... Agora, aqui vai virar ponturístico. É, né? Hã? Você estudou até que série? Até o nome. Até o nome? Fui. Mas fui aprovado. Por quê? Fui aprovado. Ah, você foi aprovado. Foi. Então, quer dizer, primeira série, segunda, terceira, quarta, tudo. Você fez tudo ou não? É, fiz. Você foi um bom... Eu fiquei sabendo que você foi um bom aluno, verdade? É. Qual a melhor matéria que você... Que você... Redação, artes... É verdade que você gosta de ler? Hã? É verdade que você gosta de ler? Gosto de ler. O que você gosta? Que tipo de livro? História. História? É. Gosto de ler? É. E na escola? Pessoal, foi difícil pra você na escola? Teve momentos difíceis pra você na escola? Teve, mas eu já passei. Foi... É... É o momento mais difícil foi a matemática. Eu tenho muita dificuldade, mas aí agora eu não tenho mais. Por enquanto, né? Agora, você vai querer continuar estudando? Eu vou. O que você pretende estudar? Eu pretendo terminar pra... Pra me formar num... Pra me formar num... Pra me formar, né? Pra fazer um curso. Sei. E pra eu estudar pra mim ser um arquiteto. Você quer ser arquiteto? É. Por que arquiteto? Porque eu gosto de fazer os desenhos. E eu gosto de fazer os edifícios. E você tem a curiosidade de conhecer o prédio? Tenho. Prédio alto. Subir no elevador e ir lá em cima, no topo? Sim. Eu tenho. Eu podia fazer uma coisa com você, né? É. Levar você pra São Paulo e fazer você andar de helicóptero comigo pra você ver. É. Senta aqui. Senta aqui você. Isso. Aí. Aí. Eita. Pronto lá. Pra você poder entrar numa faculdade, são mais três anos de estudo. É. São mais três anos. E você parou de estudar por quê, Fabrício? Porque eu corri atrás desse problema. Problema do quê? Do crescimento? Uhum. E na escola, você sofreu com esse problema do crescimento ou não? Sofri, mas agora eu não sofro mais, né? E qual sofrimento? O que você passou? Qual sofrimento eu fui? Bully mesmo? Uhum. Sério mesmo? Bully tipo do quê? Que o pessoal falava. Dizia que eu não crescia mais. E pronto. É, mas, Fabrício, você tem que saber uma coisa, porque você é inteligente, que você é um grande homem. É. Ponto. Você é um grande homem. Você é um cara inteligente, bastante. Muito culto, porque sabendo que você é... E trabalhador, você pega na massa, vendo que você ajuda o teu pai? Ajuda. O que você faz? Eu ajudo a ir a mexer na massa, jogar água. Só não a carregar, quando for sair ainda. Você não aguenta, o carrinho é muito pesado. É. Sei, o carrinho é muito pesado. Há quanto tempo você parou de estudar? Quantos anos faz? Um ano. Um ano? É. Um ano. Esse ano. E o Fabrício parou, gente, de estudar, para cuidar, para a família cuidar da saúde dele. Porque o que a mãe e o que o pai, o que eles querem, é descobrir se há um tratamento para que o Fabrício possa crescer. E é esse tratamento que nós vamos pedir. É esse tratamento que nós vamos pesquisar juntos. E o legal, Fabrício, é que agora você aparecendo para todo o Brasil, muitos médicos vão estar assistindo. É. Vão. E quem sabe, alguém ligue e fale, olha, vamos ver o que o Fabrício tem. E se é possível fazer você crescer. Me conta a história do alistamento. O que você foi fazer lá na junta militar? Eu fui me alistar, né, porque eu tinha, no caso, se alisto com 17, né, para quando estiver completando 18, já estar alistado. Aí eu fui me alistar, aí eu conheci a Nilda. Na hora que você entrou lá no alistamento, o pessoal te olhou? Olhou. E aí falaram, é, criança. É. Mas eu fui para eu que fosse alistar. Aí a Nilda disse, você nunca se alistou. Ai, pai, não disse, não é eu, não, é ele. É. Você está chorando? Por que você está chorando? De emoção. Meu garoto. Eu vou te ajudar. Alguém vai te ajudar. Eu não sei quem é. Eu não sei onde tem esse médico. Mas se for no Brasil, eu vou levar. Se for nos Estados Unidos, eu vou levar. Onde tiver que levar você, até você ter uma resposta. Tá, sim. Até o médico chegar para você, para o teu pai, para a tua mãe e falar, olha, o que ele tem é isso aqui, tem uma vacina, não tem, pode, pode acreditar que você tem uma bíblia. Que hora que você acorda todo dia? Eu me acordo cedo. Que hora você acorda? Às seis horas. Às cinco? É. E aí o que você faz? É isso? Eu não faço nada, eu procuro o que fazer. Agora, se o seu pai tem um serviço, você vai com ele? Eu vou com ele. Aí ele acorda cedo e vai trabalhar, eu vou com ele. Porque ele gosta de trabalhar, né? Para ter o dinheiro dele, eu vou. E o pai te dá um trocadinho ou não? Dá. E o que você faz com o trocadinho? Eu gasto. Hã? O que eu quero. O que você gasta? O que você compra? Eu compro lanche. O lanche. Eu compro minha bicicleta. Olha. Bicicleta? Sua bicicleta é nova, é velha? Velha. Então é o seguinte, nós vamos sair daqui, vamos numa loja e eu vou comprar uma bicicleta nova para você. Você escolhe a bicicleta que você quiser. Uhum. Vou chegar lá, vai ter 15, 20 bicicletas. Aí você olha e fala, essa aqui que eu quero. Sobe aqui. Sobe aqui que eu seguro. Vê se é grande ou se é pequena. Para mim, Fabrício, você é gente grande. É que você. É que eu falei para você, eu não estou tratando você como um menininho. Uma criancinha. É um adulto. É um adulto. Então, acho que você tem que pegar uma bicicleta. Uma grande. Se um dia você crescer, qual a primeira coisa que você quer fazer? Se um dia... Andar na grande. Andar onde? Na bicicleta grande. Seu sonho é esse? Uhum. Olha, sonho. E Deus é muito bom, viu? O Jesus é... De repente, a gente... Você sabe o que eu encontrei? Deixa eu te dar uma boa notícia. Fabrício, eu encontrei uma... Uma moça. Eu não sei se você assistiu essa reportagem minha. Eu encontrei uma moça chamada Rosinha. E ela também era uma mulher no corpo de criança. E o seu caso é... Mas ela tinha uma série de problemas de saúde. O osso dela era todo atrofiado. O seu não. O meu não. Fica aí perto de eu ver você aí. Olha, o dele não. O Fabrício é absolutamente normal. Ele é um rapaz normal. É isso que eu quero mostrar... Para os médicos que estão vendo agora. O que vocês estão vendo? Quantos anos você tem? 20. Esse é o Fabrício, de 20 anos de idade. Mas que tem o corpo de um menino de 6. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu acho... Acho não, Fabrício. Presta atenção no que eu vou te falar. Você não pode ter vergonha do seu corpo. Eu não. Porque você é um cara tão igual ou maior do que qualquer outra pessoa. Você é tão inteligente quanto. Você é tão capaz quanto. E você vai conquistar muitas coisas na sua vida. Eu vou. Onde é o seu corpo? Ah, é? Me mostra. Deixa eu ver. Vem cá. Vem cá. Vai lá com ele. Deixa eu ver onde é a sua cama. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Peraí. Aqui. Ah, entendi. Agora é o seguinte. Eu quero conhecer a tua casa aqui. Mas depois a gente... Opa, irmã. Vem cá. Senta vocês do lado aqui. Senta aqui. Deveria levar depois. Eu queria levar você depois. Por um passeio de lancha. De lancha? De lancha. Vai ser de risco. É. Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Mas passear naquele câniel. Aí você que vai dirigir, né? De G1. A partir de que idade que a senhora começou a ficar preocupada com ele? Até quando ele nasceu. Porque a senhora percebeu que ele era pequenininho? Não, ele nasceu com 3,7 quilos. Nossa. Nasceu normal, mãe. 3,7 quilos. Mas ele nasceu assentado na barriga. Ele era assentado. E aí com quantos anos a senhora percebeu que ele não crescia? Quatro, cinco anos, mais ou menos. Aí ele não crescia. E aí foi muitas doenças que ele tinha. É verdade que ele passou por várias provações? Foi, ele passou. O que que foi? Coração? Ah, ele passou o trombonço na perna dele. É, desinteria cônica também. É, era. Inemio profundo ele passou. Derrama deu nele também. Tudo, tudo. Isso era acima dele. E graças a Deus está aqui? Graças a Deus está ali. Aí foi pra UTI no Recife. Passou mais de dois meses lá no RTI Recife. Por que, mãe? Ele passou. O que aconteceu? Porque ele estava muito inchado. Aí o hospital daqui botou pra lá. Entendi. Aí quando ele ficou bom, aí o médico daqui pediu, manda ver ele aqui. Pra ver se ele estava vivo. Isso é a verdade, né? Só que nenhum médico aqui até hoje disse o que ele tem. E o que vocês querem saber é se tem um tratamento, é isso, mãe? Confie em Deus em primeiro lugar. E pode confiar porque eu estou aqui com um amigo de vocês, tá? Vou ajudar todos vocês. Quero ajudar o teu filho. Deu, pai? Confia aqui. Confia no trabalho de vocês. Se Deus quiser. Vamos andar mesmo de lancha. Deixa eu ver a casa de vocês aqui. Mostra pra mim aqui, Fabrício. Vou mandar. Deixa eu ver. Vem cá. Deixa eu ver. Vai lá. Vai que Fabrício vai mostrando. Ali é o banheiro. O que que é aqui? Hã? Aqui é a cozinha? Aqui é a cozinha. Tá. Aqui é a cozinha. Aqui é o quarto. Aqui é o quarto de quem? De Patrícia. Não, de Fabiana e da irmã dela. Ah, tá. Então aqui são as suas irmãs. Aqui são as suas irmãs. É. Tá. Muito bem. E quarto de pai e de mãe? Aqui. É aqui? É. Mas aqui não é a cozinha? É. Lá dá pra morar. Como que é? Lá dá pra morar. Vamos sair e comprar a sua bicicleta? Bora. E andar de lancha? Bora. Andar de lancha. Vamos lá, pai? Você vai andar na lancha? Eu vou andar na lancha. Bora ver. Eu vou andar na lancha. Vamos botar chapéu? Bora. Bora lá? Uhum. Bora lá? Espera aí. Ah, vem cá. Olha, eu quero... Eu quero... Eu quero agradecer. Existe uma coisa pra mim que é fundamental, que é a confiança. E essa mulher teve uma confiança muito grande. De eu entrar na casa dela, na família dela. Que eu falei, mais do que só contar uma história, eu não viria. Eu vim aqui pra tentar usar a força da Record e do Domingo Show, pra que alguém, o que vocês mais querem, a única coisa é saber se o teu irmão tem um tratamento, onde tem esse tratamento e pra fazer. Com certeza, né? Com certeza, né? A única coisa que a gente quer, a gente não quer popularidade nem nada. Eu sei disso. Só o tratamento dela e confiamos em você. E você, uma das irmãs, aliás, é a irmã que tá lutando muito, né? Isso. E qual a maior dificuldade? A maior dificuldade é o apoio, né? Que a gente nunca teve pra correr atrás disso, pra correr atrás desse sonho. E a única forma que a gente encontrou foi essa. E creio eu que Deus manda as coisas certas no momento certo. Eita, parece que a gente... Então é o seguinte, a gente vê se o teu pai e tua mãe querem ir. Se eles querem ir junto. Ô, pai e mãe, vocês vão querer ir junto ou vão ficar? Eu vou ficar. Ah, tá bom. Então, quem vai? Vamos ser? Tá, tá bom, então. Vamos escolher as bicicletas, então? Vamos entrar no carro, então, agora aqui. Vamos lá. Vira pra vocês no barco. Vai lá. Vai lá. Tchau, gente! Valeu, 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 valeu! 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 Valeu, 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 valeu Quem vê você pequenininho assim, um homem de 20 num corpo de uma criança, acha que você brinca como criança, você brinca como criança ou não? Não, eu não. Nada? Não, nada. O que eu só gosto de fazer é os desenhos que eu lhe falei. Mas desculpa te perguntar isso, que é para a gente esclarecer de vez, entendeu? Não sei, tem que esclarecer mesmo, que é para deixar tudo descobrir. Exatamente. Até porque ele é pequenininho e ele gosta de brincar de carrinho. De carrinho você não brinca? Não. Mas já brincou? De carrinho não, já. Já brinquei. Você brincou de carrinho até quantos anos? Até uns 10 anos. Um dos sonhos dele era entrar para o exército, era se alistar? Era, era se alistar. Sério mesmo, Thalís? Era, sério. Mas aí por causa do tamanho não deu? Foi, por causa do tamanho foi dispensado. Ah, já foi dispensado? Já. E foi por causa do tamanho? Foi. Foi por causa do tamanho, se não eu tenha ficado. Eu tenho certeza. Tem? Eu tenho certeza. Agora é o seguinte, nós vamos sair daqui e a gente vai comprar suas bicicletas. Ou a sua bicicleta, como você vira. É. E aí a gente vai, a gente vai andar de, andar de lancha. É, né? É. Mas o que eu quero mesmo é levar você para São Paulo, ver se algum médico vai aparecer. É. Primeiro, né? Primeira coisa. É. Eu tenho que encontrar alguém que te, que possa dizer o que você tem. Não é? É. Você se sente um adulto ou você se sente uma criança? Eu me sinto um adulto, pelo que eu faço e menos pelo tamanho. Mal segui, eu não cresci por causa dessa doença. Rapaz, você é muito inteligente. É. Você vai longe. O povo diz que eu sou muito inteligente. Mas é? É por isso que eu não, que eu não me troco pelo, é, pelo corpo, pelo, pelo, pela mente de uma criança. Como eu sou uma criança. Você é o que, Fabrício? Eu sou um adulto e um corpo de criança. Inteligente. Conversar com gente inteligente é outra coisa, né? É, diferente, porque aí a gente já entende, né? Eu já entendo o que você fala. Aí você fala uma coisa pra uma criança, aí ela nem entende o que você quer falar. Ela escuta, mas não entende o que você quer dizer. Exatamente. Você se preocupa muito com teu pai, né, Fabrício? É. Por quê? Porque ele não se preocupa muito comigo. Ele se preocupa muito comigo. Eu cresci. Eu disse a ele, eu vou ajudar ele. Quando você crescer, você vai ajudar ele? Uhum. Mas você já ajuda, né, meu? É. Você já ajuda, cara. Mas eu quero ajudar mais ainda. Ih, escuta. Pra que você tá chorando de novo? De alegria. Demonsa, o que você tá, é... Com pausa nessas perguntas? Ai, eu gostei. Vamos ver a bicicleta pra você? Vamos. Bora lá? Eu quero mandar um abraço pra o... Pra o doutor Roberto Meirelles. Quem é o doutor Roberto Meirelles? É um... É da... Da companhia... E... Do exército militar. Tá. O que ele fez pra você? Pra se agradecer. O quê? Ele me ajudou a chegar até aqui, né? Não tem medo, ele ficou muito mais feliz. Porque eu disse que você vinha pra cassa um tratamento pra mim. E também para o... Parece que é suga, né, tu é comandora. Ele é donelis. Agradeço com ele. E a todos os outros. E o teu sonho qual era? O meu sonho? Crescer. Pra me ajudar a pai. Vou te ajudar, tá bom? Pra me ajudar, é. Tá certo. Obrigada. Agora eu vou te falar uma coisa. Você tá balançando desse jeito? Eu também tô balançando aqui? É pra... É pra ficar mais ventilada. É? Mas eu vou falar agora pra você. Eu tô achando que a minha bunda encaixou nesse jeito. E eu tô falando seríssimo. Eu não tô brincando. Eu não tô acreditando nisso. Sai de lá. Fabrício. Oi. Bora? Bora. Ai. Eu mando um abraço pra todos de Paulo Afonso. Mandar. Estão me ouvindo. Muito bem. Paulo Afonso em peso, tá te vendo. Seu Cláudio. Oi, Cláudio. É. Seu Fabrício. É. Eu quero uma bicicleta pra ele. Uma mediana e uma maior. Aí ele vê qual que ele... Qual que ele vai levar. Vou mostrar pra você agora nas bikes. Vamos lá. Ah, é essa bike mesmo. É essa mesmo. Ui. Eu soube se você pegava a grandona. Não. Pequenos cambal. Pega nada. Pega a grandona. Pra você ter o desafio de andar na bicicleta grande igual a gente ganhou. Eita. Bora lá. Bora lá. E aí. Tudo bem, gente? Bora lá. E aí. Porque agora eu vou levar você num lugar... Eu quero levar você num lugar especial agora. Olha o patrão. Eu quero levar você num lugar especial agora. Pra você andar de bike. Olha só, cara. A gente olhando de longe assim, parece... Parece uma criança. Parece uma criança. Mas não é. Você emociona a cada momento que a gente fica do lado dele. E emociona. E aí, a bike aprovada ou não? É. É aprovada. É boa, Fabrício? É boa demais. Você já tinha vindo aqui na hora ou não? Não. É bonito aqui, não é? É bonito. Agora é o seguinte. Eu mandei vir uma lancha. Tá vindo uma lancha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É aquela? É aquela. Nós vamos dar uma andada de jet ski. De jet ski. E depois de lancha. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Tá bom? Tá bom. Tudo legal? Tudo legal. Aí depois você vai conversar sério com você. Tá certo. Legal? Legal. Ele tem 20 anos de idade. Chegou o jet? É, chegou. É que eu te ajudo aí, você não vai conseguir descer, hein? Não. Desculpa aí, tá? Tá certo. Desculpa aí. Achei que você ia... Achei que tu ia dar um pulo aí. Ia dar um pulo, né? Rapaz. Você vai querer andar de jet mesmo? Vou. Mas tu é pequeno, eu tô com medo que o vento... Eu tô com medo. Seguro. Mas o que que é? Eu não seguro, eu seguro também. Ah, você se segura? Sim, eu seguro. Eita. Achei que você ia dar um pulo aí, você vai dar um pulo aí, você vai dar um pulo aí. Achei que você ia dar um pulo aí, você vai dar um pulo aí, você vai dar um pulo aí, você vai dar um pulo aí. Achei que você ia dar um pulo aí, você vai dar um pulo aí. Eu fiquei assistindo lá atrás e falando com Deus assim. Obrigado. Por me colocar na vida dessas pessoas. Nós trouxemos o Fabrício pra São Paulo. Vocês vão ver a emoção dele de viajar de avião. Um rapaz que poderia chorar, mas ele tem um sorriso na alma e no corpo. Existem coisas que realmente a gente não consegue entender. Trouxemos o Fabrício pra São Paulo. Vocês vão ver, ele fez uma série, mais de 40 exames. O Fabrício está aqui em São Paulo há duas semanas. Exame em cima de exame. Para saber se ele pode crescer. E se nós não tivermos resposta no Brasil, eu vou pedir o apoio da Record Internacional pra que me ajude. Eu estou indo para um rápido intervalo. Vocês vão ver toda essa sequência da vida do Fabrício aqui em São Paulo. E me segue lá no Instagram, arroba Geraldo Balanca. Você vai ver fotos minha e do Fabrício lá. Entra lá agora, arroba Geraldo Balanca. Arroba Geraldo Balanca. E aí, Geraldo? Fabrício vai crescer? O garoto que Deus me deu. Se Deus quiser, meu querido. E estamos de volta. É assim, estou aqui na grua. Televisão é... A gente fala com vocês, é tudo tão rápido, né? O Brasil já adotou o Fabrício. Obrigado pela torcida, já obrigado pelas orações. E aí a grande pergunta. Geraldo, há duas semanas o Fabrício está aqui em São Paulo. E nós estamos levando ele em médicos. Esses médicos pediram todos os tipos de exame que você pensa. Geraldo, ele é um anão? É o nanismo que ele tem? Não é. Apesar dos 20 anos que ele tem, o corpo dele não desenvolveu. Mas existem casos, me parece que teve um caso também na Europa, de um menino como ele, de 30 anos, que encontraram, não sei se foi uma vacina, um tratamento. E houve o desenvolvimento. E o que eu mais quero de verdade, não como apresentador, nada disso, é como ser humano, é que alguém consiga ajudá-lo. Esses exames ainda não terminaram. Tem o último exame agora, terça-feira, terça-feira agora, aqui em São Paulo. Mas é. Mas assim, eu fico perdido. Eu não sei se a gente, com ele, não sabe se a gente trata ele como criança ou como um rapaz de 20 anos. Vamos continuar vendo juntos a reportagem? Vamos lá? Bora lá. Balançou. Eu mando um abraço para todos de Paula Afonso. Mandar? Estão me ouvindo. Muito bem. Paula Afonso em peso está te vendo. O senhor Cláudio? Oi, Cláudio. É, o senhor Fabrício? É, o senhor Fabrício. Eu quero uma bicicleta para ele. Uma mediana e uma maior. Aí ele vê qual que ele vai levar. Vou mostrar para você agora, na bike. Vamos lá. Ah, é essa bike mesmo. É essa mesmo. Eu soube se você pegava a grandona. Pequenos que é um mal. Pega nada. Pega a grandona. Para você ter o desafio de andar na bicicleta grande. Bom, gente. Eita! Bora lá? Bora lá? E aí? Tudo bem, gente? Bora lá? E aí? Porque agora eu vou levar você no lugar. Eu quero levar você no lugar especial agora. Olha o patrão. Eu quero levar você no lugar especial agora. Para você andar de bike. Isso. Olha só, cara. A gente olhando de longe assim, parece... Parece uma criança. Parece uma criança, mas não é. Você emociona? A cada momento que a gente fica do lado dele, emociona. E aí? A bike aprovada ou não? É, é aprovada. É boa, Fabrício? É boa demais. Você já tinha vindo aqui na orla ou não? Não. É bonito aqui, não é? É bonito. Agora é o seguinte. Eu mandei vir uma lancha. Tá vindo uma lancha. Tá? Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. É aquela? É aquela. Vixi. Nós vamos dar uma andada de jet ski. De jet ski. E depois de lancha. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Tá bom? Tá bom. Tudo legal? Tudo legal. Aí depois você vai conversar sério com você. Tá certo. Legal? Legal. Ele tem 20 anos de idade. Chegou o jet? É, chegou. É que eu te ajudo. Você não vai conseguir descer, hein? Desculpa aí, tá? Tá certo. Desculpa aí. Achei que você ia... Achei que tu ia dar um pulo aí. Ia dar um pulo, né? Rapaz. Você vai querer andar de jet mesmo? Não. Mas tu é pequeno. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Mas eu seguro. O que que é? Eu seguro também. Ah, você se segura? Sim, se segura. Eita. Eita. É muita emoção por um dia só. Para a verdade. Hã? Você imaginou que você ia estar fazendo isso? Bem, agora nós já estamos aqui no barco. Estamos aqui no meio do São Francisco. Olha pra trás que legal. Olha só. Ó. É muita água, né? Você não teve medo? Na hora do jet ski, você não ficou com medo? Nem um pouquinho? Corajoso. Na hora que a gente pegava as ondas, né? É. Agora, me diz uma coisa. Me falarem que você tinha medo de andar de barco. Tô vendo. A realidade do menino homem está aqui no estado da Bahia. Ele que só deu um sonho e é crescendo. E a gente espera que isso aconteça. Mas, nesse primeiro dia, um monte de coisa boa. Já começou a acontecer com você, já? Já começou? Já começou? Já começou? Já começou? Nós vamos lá pra prainha agora. Você viu que o Coruio de São Francisco é grande? Gigante, né? Dá vontade de pular, não dá? Não dá, não. Hã? Não dá, não? Não dá, não? Não dá. Eu tô com vontade de pular. Vamos pular? Não tenho medo. Tem medo? Eu tenho medo. Eu tenho medo de pular. Você tem medo de pular? Tenho medo de pular. Ah, eu vou pular. Porque é uma delícia. A água deve estar geladinha. Me falou que ele tinha medo de andar de lanche. Não tem nada. Não tem nada. O jet ski que eu achei. O jet ski que eu achei que seria amarelável. Ah, eu gostei. Tudo bem? Tudo bem? Olha lá. Um passeio de fim de tarde. Pelo rio mais famoso do Brasil. E aí, gostou? Gostei demais. Gostou mais? Gostei. Do jet ski ou do barco? Dos dois. E o que eu mais gostei foi do jet ski. Você gostou mais do jet ski? Foi. Porque ele anda pulando. Ah, porque tem as ondas e... É, tem as ondas e é mais pequeno. Aí anda pulando. Você nunca saiu de Paulo Alfonso, né? Você nunca viajou, né? Não. Você tem vontade de conhecer coisa nova? Uhum. Está aí vendo? Sim. Tá bom. Eu quero dizer que eu estou feliz pra caramba de estar aqui do seu lado. E eu também. Mas não é pouco, não. É muito. E eu também estou muito. Muito, muito. É. E eu também estou muito. Você está o quê? Muito feliz. Legal. Por estar aqui com você. Tudo vai dar certo. Vai. Com fé em Deus. O que que é? Com fé em Deus. Com fé em Deus. Deus em primeiro lugar, né? É. Agora é o seguinte, ó. Acabou a reportagem. Uhum. E eu vou embora pra São Paulo. Vai. Vou embora pra São Paulo. Boa sorte. Muito obrigado. E um abraço. E um abraço. Ah! Não vou poder dar um abraço agora. Sabe por quê? Sabe por quê que eu não vou poder dar um abraço agora? Que você ainda vai me levar em casa. É. Vou levar você pra sua casa. É. Mas também é por causa de outra coisa. Pra o quê? Eu não vou sozinho pra São Paulo. Decidi agora. Você vai comigo pra São Paulo. Viena. Aí eu vou levar teu irmão. Vai andar de avião. Vou. Vou te levar com ele. Eu vou gostar. Vai gostar. Tenho certeza que eu quero conhecer. Sim. Vou te levar lá em São Paulo. No prédio mais alto que tiver. Você vai andar de helicóptero. Vai conhecer o recorde. Vai. Vem cá, Patrícia. Vem cá, Patrícia. Um dia diferente pra ele, né, Patrícia? Completamente diferente. Muito diferente. Não ficou com medo na água, não, viu? Eu não fiquei, não. Eu gostei. Gostei bem. Patrícia, quero fazer um convite para levar. Eu volto agora sexta-feira pra São Paulo. E eu quero levar vocês pra São Paulo. Mas não é pro seu irmão passear. Passear ele passeou aqui. Eu quero levar ele pra lá, porque quando essa matéria for pro ar, que a gente já encaminhe vocês pra algum especialista. E eu quero convidar você e sua família pra ir com ele. Topamos. Bora lá? Bora. Quem sabe está lá. Eu não digo a cura, mas um caminho novo pro teu irmão se desenvolver. Estamos dentro. Topamos. Estamos. Topamos. Vou te levar pra São Paulo. Eu não quero te prometer nada. Mas eu vou te prometer que eu vou fazer o possível e o impossível. Pra que você volte pra cá, no mínimo, com uma resposta que você nunca teve. E vai ser boa. Você acha que vai? Uhum. Por que você acha que vai? Porque eu tenho muita fé. E se você tem fé, meu filho? É. 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 É isso, mãe. É. É uma criança ou é um homem? Eu sei e eu confesso que é difícil que o Fabrício tem uma ternura de criança, mesmo tendo 20 anos de idade. Mesmo sendo um rapaz se tornando homem, num corpo de menino, mas numa inteligência adulta. Eu não sei se eu vou encontrar algum médico, eu não posso ter certeza se eu vou encontrar algum médico que possa ajudá-lo. Mas de uma coisa, eu tenho absoluta certeza. Como em todas as minhas matérias, eu coloco a essência do amor. E se tem um programa na televisão brasileira, que é cercado pelo amor, é o Domingo Show. Se tem um programa que tem alma, é o Domingo Show. A história do menino homem que nós encontramos na Bahia. Que ele vai pra São Paulo e traga com ele, com a irmã e com a família, mais do que a esperança. A certeza de que pode encontrar um tratamento. Através da Record Internacional, eu peço agora a qualquer médico especialista. Se você se interessou pelo caso desse garoto, de Salvador, Bahia, entre em contato conosco. Aonde estiver a sua clínica, no Brasil, no mundo, nós iremos levar o Fabrício. Este está na tela. Doutor, eu preciso do senhor. Este é o e-mail do Domingo Show. Para você, que como médico especialista, pode dar a resposta se ele pode voltar a crescer. O porquê do não crescimento físico desse rapaz. Que embora pareça uma criança e tenha a ternura de uma criança. Já é um rapaz de 20 anos de idade. Que tem o direito de crescer, não só na vida, mas também de crescer diante do seu maior sonho. Num sol de 52 graus à sombra, aeroporto de Paulo Afonso. E eu estou aqui com meu amigo. E aí, cara? E aí? Como que você está? Como que você está? Eu estou bem. Estou me sentindo muito bem estar aqui. Muito bem. Está preparado? É. Está preparado para ir para São Paulo? Estou preparado. Já estou na espera. É... Você sabe o que vai acontecer lá em São Paulo? Hã? Você sabe o que vai acontecer lá em São Paulo? Não, só quando eu chegar lá. Lá eu vou te levar. Lá eu vou te levar. Lá eu vou te levar num monte, num monte de lugar. Num monte de lugar. Num monte. Lugares que você nem imagina. Nem pá. Assim, por mais que você pense, putz, o Gerardo vai me levar. O Gerardo vai me levar num lugar. Você não vai imaginar quanta emoção que você vai viver. Você sabe onde eu vou te levar? Aonde? Né? Aonde? Não vou falar não. Não vou falar não. Não vou falar não. Agora, avião de perto. Você já viu avião de perto ou não? Não. Nunca? Não. Então, a gente vai... O primeiro avião que a gente vai montar agora é um avião de porte pequeno. Mas o segundo de Salvador pra São Paulo, aí vai pegar um grandão. Mas do mesmo jeito, esse aqui, esse que você vai pegar agora, que também voa alto. Pra caramba. Boa, né? Muito. Vamos entrar no aeroporto lá ou não? Vamos lá. Vamos entrar? Vamos entrar. Vamos lá então. Escuta, e como é que foi a hora que você chegou pro teu pai e tua mãe lá pra falar que você vinha pra São Paulo comigo? O que que o pai falou? Ó. Ele... Ele só disse que não ia comigo, né? Por que que não? Não podia. É. Porque ele tem que trabalhar e ficar em casa. Ah, tá. E a mãe falou o quê? E a mãe falou do mesmo jeito. É. Que ela não pode ficar... Ela não pode sair porque tem o avô pra fazer. Tá, mas só pra avisar que a irmã, a Patrícia, tá indo junto com a gente. Ela tá indo junto. Escuta, primeiro bem que você vai voar. Não tá nem um pouco com medo, não? Não tô, não. Tô esperando. Porque eu já tô... Já tô pronto pra ir. Agora é o seguinte. Lá em São Paulo, o Fabrício vai conhecer um dos prédios mais altos do Brasil. O Fabrício vai andar de helicóptero. E eu vou te levar também num monte de lugar bacana que você nem imagina. Agora é o seguinte. Você quer desistir? Você volta pra casa. Não. Não quero não. Não quero não? Quero seguir. Quer seguir? É. Não vai amarelar no avião, não? Eu não, porque eu não amarelo. Certeza? Certeza. O avião voa alto, hein, cara? É alto mesmo que eu quero ver. É alto mesmo que você quer ver? É, eu quero ver no alto. Vambora então. Eu quero ver a nuvem. Você quer o quê? Eu quero ver a nuvem, sim. Ah, você quer ver as nuvens? É. Você vai ver tanta nuvem que você não vai nem... Você vai ver tanta nuvem aí, ó. Ó, dá tchau aí. Tchau. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Ai, ai. Tchau, Paulo Afonso, né? É, tchau, Paulo Afonso, Geraldo. Por que que aqui faz tanto calor, Fabrício? Caraca, né? O sol aqui é mais quente, meu. É, né? Você vai ver lá em São Paulo. Lá em São Paulo eu não fui não, mas já ouvi falar. É. Lá é muito frio, né? É. Dependendo. Quando é calor, faz calor também. É, quando é calor, faz calor. Mas cara, mas quando? Mas quando? Quando é frio lá é de doer, meu. É, né? Mas também no instante a gente dorme com o frio daquele, né? É, mas lá você vai ver. O frio é diferente lá. Não tem que doer, né? É. Eu não sei. Eu acho que nós vamos chegar a uma temperatura agradável lá. É, né? Tá. Vira pra lá. Olha o tamanho do avião, Fabrício. Obrigado, Paulo Afonso. Obrigado a todos pelo carinho. Todo lugar do Brasil que eu vou, eu sou recebido com muito amor. Mas aqui foi demais. Aos baianos, meu beijo, meu cheiro. Vai você ir na janelinha. Aqui, né? Tu tem que ir na janelinha. Muito obrigado, Geraldo. Vai lá. Agora é o seguinte, ó. Vem cá, deixa eu colocar em você o cinto. Encosta agora. É assim, ó. Bora. Bora. Salvador. Daqui até lá é uma hora. Depois de Salvador até São Paulo, duas horas e meia. Então vai enjoar de voar de avião. Você vê a nuvem, você vai ter que fazer assim, ó. Deixa eu ver. Faz o teste, deixa eu ver. Não, dá pra ver, Geraldo. Dá pra ver? Ok. Boa. Eu vejo o chão daqui. Então tá bom. Bora lá? Dá tchau, Lau. Dá tchau, Lau. Finalmente está vendo as nuvens que ele tanto queria. E aí? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Parece o céu, né? Parece. Não parece que Deus tá aí? Parece. É, de verdade, Deus tá aí, né? Tá por ali, né? Deus tá aí, de verdade. Só que nós não estamos vendo. Mas ele tá. Verdade. Ele vê a gente e a gente não vê ele. A gente vê. Olha lá, dá uma olhada. E o sol ainda sai pra fora das nuvens, né? Em cima mais. Muito legal, né? É muito bom. E vocês imaginem pra mim? E tá vivendo uma nova emoção. Com essas pessoas especiais que Deus coloca pra mim. Aproveita, tá? Daqui a pouco a gente vai comer. Tá certo. Tem comida. Tá certo. Legal? Legal. Eu já gostei da viagem. Não? Não, tem mais. Não cheguei, mas já tô gostando. Tem 45 minutos ainda. Não cheguei, mas já tô gostando. Vai lá, olha a luz. O Geraldo tá dormindo. O Geraldo... O Geraldo tá dormindo. O Geraldo. O Geraldo tá dormindo. Você não dorme durante o dia, não? Não, não. Só se eu estiver doente. Ah, eu não. Mas eu estou trabalhando uma semana. E mesmo doente, eu ainda não dormo direito. E que horas você dorme? Hã? E que horas você vai dormir? Às 10 horas da noite, aí eu estou acordado, assistindo. E acorda que horas? Hã? E acorda que horas? Eu acordo seis horas. Você sabe que hora que eu acordo? Você sabe que hora que eu acordo? Dez. Eu acordo dez. Para meio-dia. Eu durmo muito. Acho que a gente podia dormir. Quer que eu ajeite a cadeia para você deitar agora, para você dormir? Ajeite. Aqui? Não, espera aí. Encosta aqui, ó. Encosta. Força aí, vai. Força. Aí, vai. Um pouquinho, estamos chegando, hein? É, estamos chegando. Salvador, tá bom? É, Salvador. Sabe o que eu vou fazer agora? É. Adivinha. O quê? Não vi. É, Salvador. Não vi. Olha, não te costa no meu escoço, né, Ronaldo? Ele não deixa dormir, rapaz. É porque eu não tenho o que fazer aí, eu tenho que procurar, né? Não tenho o que fazer, eu tenho que procurar? Como é que você imagina que seja São Paulo? Como você acha que é São Paulo? Só o prédio. Só o prédio? É, eu acho que é só ele. O prédio, o prédio grande. Porque é uma cidade grande. É o lugar que tem o maior prédio do mundo. Está descendo agora. Está descendo. Olha tudo isso. Chegamos. E agora você que nunca andou de avião, vai dar em outro então. É que eu não gostaria. Você vai, você vai enjoar. Eu gostei muito desse. O que é? O que é? Não, eu não gosto. Não vai não? Não, eu não. Então tá bom. Boa noite. Eu vou ensinar você, tem que cumprimentar as aeromoças. Fala boa noite, obrigado. Tchau. Obrigada, boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tudo em ordem aí? Bora lá? Gostou? Valeu. Vamos para outra agora. Bora para São Paulo. Vem comigo. Obrigada. 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 E aí, Fabrício? E aí? Chegamos, hein? Chegamos, graças a Deus. Nem turbulência você pegou, cara? Não pegou nada. Muito bem. Aeroporto de Campinas, mas não é aqui ainda, tá? Não é aqui que você vai ficar. A gente vai para São Paulo. Tá certo. Tá? Aqui não tinha voo para São Paulo, então a gente desembarcou aqui em Campinas. Agora presta atenção. Eu deixei um motorista para você. Eu deixei um motorista para você, para a sua irmã. Vocês saem aqui de Campinas. Aí vocês vão para São Paulo, descansam, vai ficar no hotel e eu marco com você amanhã. Aí amanhã, depois do café, umas 10 horas, a gente se encontra. Pode ser? Pode ser. Tudo certinho? Tudo certo. Você não ficou com medo nem um pouquinho? Fiquei, não. Nada, nada, nada? Não. Eu só queria saber qual era a sensação de eu andar no avião. Ai, gostei. Você dorme muito, rapaz. Você dorme. Quem é que dormiu mais? Você. Eu dormi? Oi. Mas eu sou um senhor de 44 anos. Você tem quanto? Eu, 20. 20? É. Então, tá bom. Vamos tomar um café aqui, vai. Vamos. Vamos tomar um café que eu tomo outro. Tá gostando de Campinas? Hã? Estou gostando aqui? Estou gostando. Ah, que coisa. É o primeiro dia, já estou gostando. Ai, que coisinha mais gostosa. Pois é. Só achou ele uma coisinha? Uma coisinha? Só achou ele? Bonitinho? Quantos anos você acha que ele tem? Ah, eu sei por aí. Cinco anos? Não tem. Sabe quantos anos ele tem? Quantos anos você tem? Ó, fala, fala. Fala pra ela quantos anos você tem? 20. 20? 20 anos. É verdade. Verdade. 20 anos. É verdade. Tem 20 anos. Não parece, né? Parece que tem quanto? Parece. Não, é verdade. Só três cinco anos pra ele. Vai ser pra casa. Todo mundo fica encantado com ele. Ó, te prepara que eu vou te levar pra passear pra caramba, tá? Você. Você vai passear muito, mas muito, muito mesmo. Bora lá, meu? Então é o seguinte, você vai pro hotel e depois do café eu te encontro lá. Tá certo. Marcado? Marcado. Ó, o carro já tá lá da Record. Você vai pra lá tranquilo. Vê se dorme, hein? Tá certo. Vê se dorme agora. Tá bom? Tá certo, tá bom. Escuta, vai reto aqui, ó. Vai reto. Ó, vai reto aqui, ó. Aqui, né? É. Agora você tá perdido na cidade grande. Tô preocupado. Vamos achar que é uma criança perdida. Melhor eu ir atrás, né? Deixa eu te cuidar de você, vai. Tchau, gente. Vem, Fabrício. Bora. Bora. Começa agora a bateria de exames do nosso Fabrício. Tá com medo aí ou não? Eu não tenho a injeção. Pode continuar? Pode. Então tá bom. Boa sorte, viu? Boa sorte. Tchau, querido. Pra mim. E a partir de agora, os 47 exames, na verdade, vai passar 4 horas aqui no laboratório e o diagnóstico. Vamos tentar de tudo. Vamos até... Até o fim. Vamos até o fim. Vamos até o último recurso que tiver. Vamos. Vamos. Vamos até o fim.